Como é que é o seu lado? Calma aí, eu tenho que chegar no... Tô tentando fazer um som para mim Nossa! Vai naquela que estava antes agora Antes, a anterior dessa Você sabe que tudo isso tá aparecendo na filmagem, né meu amor? Exatamente Ah, eu sou péssima de ouvir Que é isso? Every step I take, I take you You ain't always Jesus Every step I take, I take you Na, na, na Para a nossa alegria Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Calma aí, deixa eu dar uma ideia legal aqui Vamos fazer um negócio legal A primeira vez vai ser normal A segunda vai ser bem rápido E a terceira devagar Bem devagar Bem devagar Bem devagar Bem devagar E aí a última normal aqui Normal Na, na, na e o move I make, né? Não, tudo É, só... Every move I make, I make in you You are my... You are my way Jesus Every breath... Every breath... I breathe... I breathe... Não Every breath I take, I breathe in you You make me move Jesus E aí... E depois o na, na, na E o na, na e depois eu volto para a mesma coisa Então, normal É... Rápido Bem rápido Devagar E normal de novo Tá, vai Tá, vai Nada confuso Sam try Rápido E aí a terceira devagar E o no, na e o move I make, I make in you Na, 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 na Na, na Na, 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 na Na, 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 na iminara Mais devagar ainda. Mais devagar ainda. Mais devagar ainda. Oh, canta aquela música Descansarei Ai, aquela música é devagar Pois é